Vai decorrer o Workshop Marketing Digital 360 em Aveiro, em parceria com a AMA Marketing e este evento vai decorrer no dia 9 de Março, das 19h às 20h30. Pode saber mais informações através do link disponível no vídeo, mas neste Workshop vamos ver como definir uma estratégia assertiva de marketing digital, como se destacar nos motores de pesquisa, como produzir conteúdo interessante, seja em formato de imagem ou vídeo, como ter uma presença assertiva no Facebook e nas restantes redes sociais e para desta forma conseguir integrar os vários meios digitais para ter uma presença online mais eficaz.